Olá, nossa amiga Dani, já vou deixar a cópia aqui com alinhamento, aqui o alinhamento no eixo x somente não funciona, tem que ser nos três eixos, agora sim, aumentar aqui o tamanho dessa dummy, vou reduzir a largura dela, vamos deixar aqui dentro, agora vou copiar essa dummy mais uma vez, eu quero copiar essa dummy para essa área aqui em cima, nesta área eu tenho uma pecinha aqui que vai me ajudar a centralizar, eu me recordo bem que tem essa peça, eu já vou selecionar aqui todo esse modelo, não sei se dá para vocês verem, mas tem um parafusinho aqui dentro, então vamos dar aqui um detect, separamos esse modelo, damos um hide selection, ok, e eu posso fazer o alinhamento dessa dummy em relação a esse ponto central aqui, esse pontinho de vértice, agora sim, ficou bem alinhado, lá no eixo x também devemos fazer o alinhamento, então o eixo x pivô com pivô, reduz o tamanho da dummy, não importa, ela está desalinhada aqui com a peça, é importante, ela está alinhada com as outras dummies, e agora eu faço o mesmo procedimento, eu vou linkar essa peça aqui na dummy, vou apontar essa dummy para essa menor aqui no caso, ela não tem nenhuma ligação, então vamos fazer o apontamento agora, pego essa dummy e damos um animation constraint, look at constraint, vamos fazer aqui o alinhamento, posicionamos aqui através da posição inicial, vamos fazer o teste para ver se está realmente linkada certinho, veja que está linkada, só que eu já percebi aqui que já está acontecendo um erro, quando a dummy ela se movimenta, ela acaba girando, então vocês vão se recordar que na aula anterior nós fizemos esse procedimento, eu vou fazer aqui alguns testes, vamos deixar aqui nos eixos, eixo yx, e aos poucos eu vou tentando alinhar ela aqui da forma correta, eu vou voltar aqui para o eixo z, aqui aparentemente está ok, vamos fazer aqui o mesmo procedimento que fizemos há pouco, eu vou isolar essas peças, fazemos aqui o isolamento agora, vamos tirar essa view line desta peça, tiramos aqui para não ficar atrapalhando essa visualização, fazemos aqui a movimentação da peça, como ela deverá acontecer, e o que acontece aqui é justamente aquilo que eu expliquei, o alinhamento aqui não está correto, então nós temos que tirar esse look at constraint, vou remover aqui através do painel motion, removemos aqui através do botão delete, e eu vou fazer um novo alinhamento no eixo x, então fazemos o alinhamento no eixo x, selecionamos novamente através da nossa dummy, vamos aqui em animation, look at constraint, posicionamos e marcamos a posição inicial, além de desabilitar a view line, fazemos aqui um novo teste, e veja que a peça agora já está funcionando melhor, porém ela ainda dá aquele giro, quando a peça dá esse giro, quando apontamos para baixo, nós já sabemos que temos que executar aqui uma animação básica, só para posicionar a peça em um local diferente, e eu volto aqui nas configurações do nosso look at constraint, e modifico as configurações, então vou modificar aqui algumas vezes, vou fazer vários testes, e veja o que eu achei aqui, a direção y e x, e assim nós temos agora a movimentação dessa peça acontecendo, posso voltar para a posição inicial, temos aqui agora a peça funcionando perfeitamente, vamos visualizar aqui todos os objetos, aqui eu tenho que pensar como que eu vou ligar essas duas peças, vejam que nós temos aqui uma peça independente, temos aqui a outra peça independente, e eu vou fazer aqui até o seguinte, vou até trocar esse look at constraint, ou posso aqui adicionar uma terceira dummy, então vamos adicionar aqui uma dummy diferente, vamos aqui em helpers, points, e eu vou adicionar agora um ponto, que seria essa cruzeta aqui, então vamos lá no alinhamento, alinhamos aqui esses objetos, x, y e z, as três posições, vou fazer aqui o deslocamento para fora, nesse caso não tem problema, pego aqui as duas dummies, e fazemos esse alinhamento aqui com a ferramenta select and link, e fazemos agora o teste, para ver se as peças vão acompanhar aqui o posicionamento, estão acompanhando perfeitamente aqui, sem problemas, e agora sim visualizamos, através da vista left, e vamos fazer uma animação dessa peça, da mesma forma que fizemos anteriormente, vejam que ao movimentar aqui, nós vamos procurar o eixo onde essa peça vai ficar mais esticada, então vamos lá no auto key, vamos no frame de número 7 mais ou menos, o frame que essa bomba aqui, ou esse pistão, está no ponto máximo, e eu vou movimentar esse point, aqui para o eixo que eu preciso, então vejam que colocando aqui no eixo, eu tenho como acertar essas peças, aqui no caso, vou deixá-las bem alinhadas, agora sim estão bem alinhadas, vamos lá para o frame de número 15 mais ou menos, seria o ponto central da animação, posicionamos agora mais abaixo, vamos ver aqui como está ficando aqui o posicionamento, perfeito, arrastamos mais uma vez para o frame de número 23 mais ou menos, movimentamos essa peça mais uma vez, e fazemos esse alinhamento no eixo azul e verde, ou Z e Y, então alinhamento perfeito, e lá no frame de número 30 eu vou copiar o frame 0, eu quero que ele volte para a posição inicial, entre essas posições, vocês vão perceber que vai haver um desalinhamento, então já, inclusive já está ocorrendo aqui, o desalinhamento dessas peças, e aqui eu tenho que flipar ela também, ela acabou voltando para dentro, então vamos lá no motion, vamos tentar voltar ela aqui para a posição inicial, tentar dar um flip aqui, agora sim, e fazemos essa movimentação, vejam que agora as peças em alguns momentos elas vão separar, como aconteceu aqui no frame 2 a 3, então volto lá na vista front mais uma vez, vista left, aliás, tá, que é a vista lateral, posicionamos mais uma vez aqui, bem no centro do parafusinho aqui, então agora sim já está posicionada, vamos arrastar mais alguns frames, e sempre checando se a peça vai separar muito, aqui no frame de número 11 ela separou um pouquinho, então vou fazer aqui o alinhamento, no frame de número 19, eu já sei que ela está separada, então fazemos um novo alinhamento aqui, da peça, aqui está ótimo, no frame de número 27, eu faço mais um último alinhamento, então vou alinhar aqui as duas peças, as duas direções, e agora vamos ver como que está ficando essa animação, lá na perspectiva, então aqui nós temos a animação ocorrendo perfeitamente, a peça agora está respondendo, só que eu preciso dela em looping, então vamos vir aqui no nosso painel editor de curvas, vou pegar essa curva aqui, vamos colocar ela infinita, então colocamos aqui em out of range type, vou colocar em looping, porque ela vai e volta, então temos aqui essa animação, indo e voltando infinitamente, posso fechar aqui o nosso editor de curvas, vamos ver aqui o que está faltando, aparentemente não está faltando nada, então temos aqui a nossa animação, agora eu vou visualizar todos os nossos objetos, aqui tem uma linha sobrando ainda, deixa eu ver aqui de onde está saindo essa linha, aparentemente é daqui, então vamos desmarcar essas linhas, não é daqui, deixa eu ver de onde ela está saindo, vamos ver se é dessa outra peça, e eu tenho que dar uma forma, que gerar um jeito de desmarcar essas linhas, porque como nós podemos ver, essas linhas elas meio que ficam atrapalhando aqui um pouco, a nossa cena, então vamos dar um hide selection, já que está tudo pronto agora, eu vou aproximar aqui para ver de onde está saindo essa linha, e aparentemente ela está saindo daqui mesmo, não tem outra direção, assim, está saindo desse helper aqui, desmarcamos a linha, e agora sim, perfeito, visualizamos todos os modelos, posso visualizar tudo agora, não tem problema, temos aqui a animação ocorrendo perfeitamente, só percebi aqui que ela sai um pouquinho nesse eixo, se vocês observarem aqui de perto, em um determinado momento ela sai do alinhamento correto, então vou voltar aqui neste alinhamento, seria essa dame aqui, e vou trabalhar essa animação, para que ela fique certinho aqui, então no frame de número 24, 25, vamos posicionar melhor aqui, vamos fazer aqui um novo posicionamento, ok, no frame de número 15 está ok, no frame de número 5, eu faço um reposicionamento aqui, sempre checando esses detalhes, para que fique tudo ok, então aqui no finalzinho, ela acaba saindo um pouquinho, vejam aqui que ela sai nessa parte, então aqui provavelmente é por causa do looping, vamos vir aqui no editor de curvas, o editor de curvas não está em looping, veja que não está contínuo, então vou vir aqui em Edit, Controller, Out of Wager Types, e colocamos em looping, agora sim, fazemos um novo teste, ela vai funcionar certinho aqui, durante toda a animação, o próximo passo então, é juntar essas rodas e essas peças, eu percebo que as rodas do outro lado, não estão movimentando, e as peças também, então vou começar aqui, atachando as rodas, então vamos aqui no painel Itet, vou atachar essa primeira roda, esse eixo aqui também, ele será atachado, então vamos fazer aqui um attache, e agora vou fazer aqui a animação, veja que a roda, ela está atachada perfeitamente, faço o mesmo procedimento aqui, com as outras rodas, vamos atachar aqui primeiramente, o pneu, depois atachamos a parte da roda de dentro, e depois essa peça interna, eu vou fazer aqui, vou pular essa parte, e na sequência, eu já volto mostrando para vocês, tudo certinho, agora que eu já atachei todas as rodas, já juntei todas, vou fazer o mesmo procedimento com as peças, então pego essa biela aqui, que está animada, ela possui a animação através dos helpers, e vou atachar nessa outra biela aqui do outro lado, então vamos selecionar aqui, vamos passando o mouse, até selecionar, e vejo que agora essa biela, ela também vai receber a mesma animação, é importante lembrar, que você deve fazer esse atachamento, essa junção, lá no frame de número zero, se você adiantar, as peças vão ficar separadas, então vamos lá no número zero, fazemos um attache, então atachamos essa peça, novamente atachamos essa outra parte aqui da peça, vou lá do outro lado, e seleciono uma nova parte, uma nova peça aqui, para a gente poder juntar, no caso aqui o puxavante, vamos pegar aqui o botão attache novamente, e vou juntar nesse outro puxavante aqui, do nosso lado esquerdo, e agora essa peça, ela também vai movimentar, como nós podemos ver, ela vai copiar o movimento da peça do outro lado, simplesmente porque nós atachamos, aqui no caso da cruzeta, mais uma vez, vamos fazer aqui um attache, vamos juntar essa peça aqui, perfeito, vamos lá do outro lado, pegamos a outra peça, e fazemos um novo attache, vamos pegar aqui o botão, attachamos, e eu tenho que aumentar também o tamanho desse cilindro, então já seleciono aqui através dos vértices, e movimentamos no eixo Y, e vamos fazer aqui a animação mais uma vez, e veja que a animação ela acontece, o mesmo procedimento será feito com todas as outras peças, vocês vão ver que não é nada difícil, e o único cuidado que se deve ter, é na hora de atachar peças diferentes, você pode sem querer, atachar uma peça que não gostaria de ter juntado, então aqui por exemplo, vou separar esses dois parafusos aqui, através do detet, vamos dar aqui um detet, vou dar um flip nele também, a superfície dele está flipada, então já damos aqui um flip normal, ok, fazemos o mesmo procedimento nessa outra pecinha aqui, e vou selecionar o elemento dele, damos um flip, agora sim, vou juntar essas peças, eu já começo juntando aqui através do itet, isso aqui lembrando que não é animação, isso aqui é modelagem normal, modelagem bem simples, então juntamos essas duas peças, essa outra peça que eu também quero juntar, então vamos voltar aqui na nossa cruzeta, e vou juntar nesse parafuso aqui, nessa cabeça, vejam aí que agora a animação está ocorrendo do parafuso, e eu vou voltar lá do outro lado, e faço a junção, dessa pecinha móvel, com essa outra peça que corresponde, a mesma função, então temos aqui agora, a peça movimentando, mais uma vez, vamos juntar agora essas outras duas peças, eu vou pegar a peça que está animada, vamos lá, do outro lado, e aplicamos um attache, mais uma vez, a partir de agora, eu acho que já fica comum para vocês, eu acho que já deu para entender direitinho aqui, como que vai funcionar, eu só vou fazer aqui os outros, atachamentos, vamos juntar as outras peças, para a gente poder finalizar, esse estudo, então já vou selecionar aqui essa peça, observem que aqui nós temos várias peças unificadas, e eu tenho que separá-las, eu já vou separar esse elemento aqui, o botão F3, vai ajudar a ver, vamos detachar ela, ok, agora sim, eu vou lá do outro lado, pego essa pecinha aqui, chamada link, e vamos atachar no link do outro lado, então atachamos, fazemos o teste aqui de movimentação, vejam que o link está funcionando, esse objeto aqui, no caso, eu já vou voltar lá do outro lado, e vou atachar também, então pego aqui, tento selecionar ele, selecionei aqui a barra do excêntrico, vamos lá no botão attach, para poder atachar, juntamos aqui a barra do excêntrico, do outro lado, fazemos aqui mais um teste de animação, está funcionando perfeitamente, esse parafuso aqui perdido, eu vou juntar a barra do excêntrico, então juntamos aqui só para deixá-lo fixo, para que ele não fique perdido ali, durante a animação, e podemos ver que algumas partes ainda estão soltas, então por exemplo, aqui está solto, eu vou lá na minha biela, e vou fazer a junção dessas partes também, agora que todas as peças já foram agrupadas, eu consigo perceber aqui, através da animação, que todas estão funcionando corretamente, eu já posso fazer agora, a composição, que seria o caminho, os trilhos, posso fazer, sei lá, um efeito de partículas, posso adicionar outros elementos aqui, para poder criar uma animação mais consistente, então nós vamos começar aqui, criando a separação do nosso modelo, já que nós sabemos que nós temos o eixo aqui, que vai guiar o modelo, e temos o restante aqui, da locomotiva, então vou começar separando esse eixo, veja que eu separei o eixo aqui, através da seleção, vamos selecionar todas essas partes aqui, que pertencem ao eixo, então com certo cuidado, eu vou fazer essa seleção, vamos ver se tudo foi selecionado, falta só uma pecinha aqui, então selecionei ela agora, temos aqui a seleção do eixo, já individualizada, agora eu vou conferir se está tudo ok, vou vir aqui no menu grupo, e vamos criar um grupo chamado eixo, na sequência, eu vou dar um CTRL I, para poder inverter a seleção, veja que selecionamos todo o vagão agora, e eu vou criar um novo grupo chamado vagão, ou simplesmente locomotiva, então criamos aqui esse novo grupo, locomotiva, aqui eu acho que está certinho, perfeito, e para finalizar, eu vou juntar esses objetos aqui, em uma dummy, vamos criar aqui uma dummy do tipo helper, então criamos uma dummy, alinhamos essa dummy lá no meio da nossa locomotiva, no meio do modelo, e eu vou fazer também o posicionamento desse eixo, porque eu quero que ele gire nesse ponto aqui, então vamos lá na hierarquia, Efect Pivot Only, centralizamos o eixo Y aqui, através da vista, nós percebemos que o eixo já está melhor centralizado, posso sair da edição do pivô, e temos esse eixo aqui de locomoção, esse eixo de giro, e finalmente pegamos todas as peças agora, e linkamos lá na nossa dummy, do tipo helper, observem que a animação, ela continua acontecendo, porque ela já está toda configurada, então tem uma animação aqui, de todas as peças da nossa locomotiva, agora eu tenho que criar um caminho, por onde essa locomotiva vai passar, então vamos vir aqui no menu Create, Line, vamos criar uma linha, eu vou criar uma linha aqui, primeiramente reta, depois eu vou fazer uma curva suave nessa linha, depois eu faço uma nova curva aqui para frente, então criamos essa linha, vou suavizar também esse pontinho aqui, para não ter quebra, vou aplicar um filetamento, então temos aqui essa curva bem suave, e agora vamos criar os trilhos, para poder criar os trilhos, vamos na vista front, vou criar inicialmente um box, então criamos um box aqui abaixo das rodas, observem que o trem está levemente inclinado, a posição dele, não sei porque eu devo ter mexido ali sem querer, mas vou voltar para a posição original, agora sim, adicionamos um novo box aqui na base, para poder criar o primeiro trilho, convertemos esse box como Edit Table Poly, e vamos aumentar essa base desse box, para poder representar aqui o nosso trilho, então veja aí que a base foi criada, eu vou selecionar esse elemento desse box, e vou criar também uma cópia, para o outro lado, criamos então essa cópia, e agora vamos criar os dormentes, os dormentes podem ser boxes simples, vamos criar um box aqui de fora a fora, vou deixar um pouquinho maior aqui no trilho, e agora posicionamos aqui bem no meio, veja que vai posicionar perfeitamente aqui para a gente, vista a perspectiva agora, botão P, vamos aumentar o tamanho desse dormente aqui, deixamos um pouquinho mais largo, e esse trilho aqui também, eu quero aumentar o tamanho dele, então vou selecionar os pontos de vértice, do finalzinho, e vamos aumentar aqui para frente e para trás, vou deixar o trilho bem grande, assim está bom, levamos o dormente lá para o final do trilho, vamos deixar aqui bem no início, e agora eu vou copiar esse dormente, vamos lá no menu Tools, Erray, vamos clicar no botão Preview, para visualizar a deformação, e eu vou mudar esse eixo aqui, no eixo Y não está funcionando, vamos lá no eixo Z, no eixo Z aqui eu posso criar uma quantidade X de dormentes, no meu caso eu estou criando 21 dormentes, como cópia, está muito cuidado, agora separamos esses dormentes, eu vou fazer aqui através de um Ctrl Page Down, vamos selecionar os nossos elementos, podemos dar um Height Selection, vamos isolar esse caminho aqui, e agora eu vou dar um Itet Multi, para poder selecionar todos os objetos, e juntá-los de uma vez só, esse trilho aqui também, como eu vou aplicar uma torção nele, eu preciso que ele seja dividido, então vamos dividir aqui algumas vezes, vamos criar alguns segmentos nele, aqui está bom, e agora sim eu posso posicionar esse trilho lá no nosso caminho, só que antes, eu já vou centralizar o ponto pivô dele também, agora sim, vamos lá no menu Modify, Modify Listing, selecionamos o modificador Path de forma, Pick Path, clicamos no caminho, e agora clicamos no botão Move to Path, e vai mover aqui o nosso caminho, vai colocar acima do caminho, aqui eu tenho como regular o percentual, aonde que ela vai começar, e onde ela vai terminar, nós temos o Stretch, temos a rotação, e temos o Twist, então vocês podem regular aí, de acordo com a necessidade, eu vou deixar da forma que está, vou só ajustar aqui o início do caminho, vou criar uma nova cópia, então vamos posicionar o ponto pivô mais próximos, para vocês verem, e pressionamos o botão Shift, e arrastamos, no caso aqui eu tenho que arrastar para uma direção diferente, vamos arrastar para a direção Z, vai fazer essa cópia, agora sim criamos uma nova cópia, posiciono novamente o ponto pivô, fazemos aqui uma nova cópia, eu vou posicionar ali bem no finzinho do caminho, copiamos, vou posicionar o ponto Z mais abaixo, criamos mais uma cópia, até criar as cópias do caminho por completo, observação aqui, se vocês quiserem criar várias cópias ao mesmo tempo, pode ser feito, porém elas vão ficar emboladas, uma dentro da outra, então o indicado, é que você faça uma a uma, até completar aqui todas as cópias, então já completamos aqui mais uma, vou criar mais uma cópia, e falta apenas mais duas cópias aqui, para a gente poder finalizar o nosso caminho, então vou criar mais uma, e finalmente aqui mais uma cópia, a última cópia aqui, para a gente poder criar todo o nosso caminho, agora voltamos a visualizar, todos os nossos objetos na cena, temos aqui o nosso vagão, no caso, e agora vamos posicionar esse vagão, acima desse mesmo caminho que nós criamos, antes de posicionar esse vagão, eu vou criar aqui um círculo, pode ser qualquer objeto, eu vou criar um círculo simples, a esse círculo, eu vou vir aqui no menu Animation, Constraint, e Path Constraint, e já ligamos ao caminho, e assim o círculo, ele vai acompanhar esse caminho, através de uma animação, como nós podemos ver aqui, agora eu vou ligar, o nosso trem, nosso vagão, lá acima daquele círculo, nós já posicionamos aqui, bem no meio, do círculo, inclusive eu vou utilizar, o alinhamento X e Y, no caso Z não, veja que o vagão, já está, perfeitamente alinhado, pelo menos aqui, dá para ver que está ok, e finalizamos, fazendo aqui, o link, desse dummy, ao caminho, no caso, ao círculo, vamos executar a animação, mais uma vez, e vejam que agora, nós temos a roda girando ali, como deveria ser, e finalmente, eu tenho que só fazer a animação, do eixo do vagão, para que ele, faça ali as curvas, de acordo com o trilho, para poder fazer, essa curva mais eficiente, eu geralmente, eu crio uma câmera, o atalho da câmera, é Ctrl C, então ele vai criar aqui, uma câmera, como podemos ver, uma physical camera, vamos lá para a perspectiva, vou tirar o target, dessa câmera, desmarcamos aqui, o target, depois eu aponto ela novamente, e faço aqui, um link da câmera, lá na dummy, vejo que ela vai linkar, perfeitamente, botão C novamente, botão C de câmera, apontamos a câmera, para baixo, vou deixar a câmera, aqui na posição correta, perfeito, e agora, vou fazer a animação, aqui do nosso eixo, então vou ativar o outro aqui, vamos lá no frame, mais ou menos, de número 90, vou rotacionar aqui, vejam que também, eu estou criando uma animação, até o frame de 270, eu acabei esquecendo disso, mas eu aumentei aqui, a timeline, para ficar melhor, então a animação, ela vai ocorrer, durante todos os 270 frames, e agora, eu vou lá no meio, mais ou menos, aqui no meio termo, meio caminho, vou girar, esse eixo, outro detalhe, que está acontecendo aqui, na perspectiva, vocês vão ver, que o vagão, ele não está acompanhando, o caminho, então vamos selecionar, esse círculo, vamos aqui em motion, path constraint, e vamos aplicar a opção follow, para que ele possa seguir, além do follow, nós temos que direcionar aqui, então temos y, x e z, vou deixar aqui no y, com flipping, e agora ele está seguindo o caminho, botão c novamente, e finalmente, vamos ajustar aqui, o eixo do nosso vagão, então vamos ajustar o eixo, no caminho, ajustei, vamos arrastar mais um pouco, ajustamos, arrastamos mais um pouco, ajustamos o eixo, ao caminho, sempre fazendo, essa verificação, vou arrastando bastante, vou adiantando bem, a nossa animação, e o eixo, aos poucos, ele vai voltando aqui, certinho para o caminho, vejam que, o nosso modelo, ele está entrando um pouquinho, aqui para dentro, do trilho, então vamos subir, essa dummy um pouquinho mais, deixar ela mais alta, ok, agora eu volto a animar, o nosso eixo, então vamos aqui no alto, aqui mais uma vez, vamos lá no frame de número 0, e eu começo a animar por aqui, então vamos, mais ou menos aqui, até o frame de número 50, fazemos aqui, um ajuste, frame de número 70, mais ou menos, fazemos um novo ajuste, e eu vou encontrando aqui, através do meio termo, aqui das keyframes, esse ajuste, então vamos ajustando, mais uma vez, aqui está bom, fazemos mais um ajuste, são ajustes manuais, como vocês podem ver, tem formas de fazer isso, através de caminhos, de links, mas isso fica mais complicado, o caminho é mais difícil, então eu prefiro fazer esse, digamos que, esse acerto aqui, através da animação, posso fazer aqui, animações simples, com keyframes, ajustando o eixo ao caminho, então veja que o eixo, já está bem ajustado agora, aqui aparentemente, está ok, só que ele está saindo muito, vamos ajustar aqui o eixo, geralmente, nas curvas fechadas, ele acaba saindo bastante, como podemos ver, então vamos fazer aqui, o ajuste novamente, e veja que, aos pouquinhos, nós vamos conseguindo, aqui ajustar o eixo certinho, com o trilho, com o caminho que nós queremos, vamos ver agora, através da perspectiva, então vou pegar, essa câmera aqui, vamos lá na perspectiva, vou posicionar, essa câmera, em outro local, então posicionamos, a câmera mais ou menos, aqui do lado, botão C, vamos posicionar, essa câmera melhor, e agora fazemos, aqui a animação, e veja que, agora está certinho, temos aqui o eixo, movimentando, acima do trilho, e ele vai movimentando, aqui acompanhando, toda a curvatura do trilho, bom pessoal, espero que vocês, tenham gostado de mais, essa aula, está uma aula, que é um nível, avançado, obviamente, mas é uma aula, que necessariamente, ela precisa, desse cuidado, de observar, muitos detalhes, os detalhes, eles foram tratados, no vídeo anterior, então se você, não viu o vídeo anterior, veja, que você vai, compreender tudo, se você não conseguiu, chegar até esse momento, e antes que você, se esqueça, inscreva-se, no nosso canal, caso você ainda, não seja inscrito, ative as notificações, e deixe aquele like, mostrando que você, quer receber mais conteúdos, grandes como este, e assim, nós vamos, sempre postar, novidades para você, no mais, eu deixo um grande abraço, a todos, e bons estudos. Música 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 Música